Música Fala aí galera, beleza? Miley Gamer aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, estamos aqui na minha 39 menos Akira Eu passei aqui pra dar um aviso pra vocês Que eu não estou mais jogando no Calamed É isso mesmo, não estou mais jogando Não me pergunte por que Porque eu não vou responder mais Eu não estou mais jogando Agora eu vou focar na minha 39 menos E sim, não vai ficar assim Vídeo só dela Eu vou trazer vídeo de uma outra conta minha Sim Não acabou, relaxa E a gente vai fazer os eventos de hoje Por exemplo, o dia da extramontaria Que entrou ontem, só que eu não fiz Porque Porque eu fiquei assim sem vontade Tá ligado? Mas então vamos lá, já veio coletado como sempre E vamos lá Eu tô com quase mil bestiais Vamos colocar tudo em proteção Tentar fazer mil bestiais Vamos lá Será que Upa? Tá ligado, imagina se Upa Eu ainda não fiz cosmo Prometo a vocês que eu vou fazer cosmo sim Prometo Ó, a montareira tá quase indo pra level 5 Meu sonho de vida Meu sonho de vida Cadê aqui? Faltou só mais 50 vezes Já era, já era, já era, já era Vou fazer mais uma vez aqui Tu E agora eu coleto 200 bestiais E amanhã nós conseguiremos mais bestiais E amanhã continuaremos o evento E tá quase indo pra montareira level 5 O que que ganha na montareira level 5? Vamos dar uma observada 800 bestiais Caramba 800 bestiais é Muita coisa Mas então Vamos lá Cadê? Travou Voltou Vamos lá Coloca tudo aqui Esse panetone aqui Eu não tenho sorte em nada Eu não tenho sorte nesse panetone Sou muito azarado Mas então Abre a mochila Então vocês tão vendo aqui As gemas aqui Eu já tô com quase duas gemas level 5 Estou aguardando o evento Pra tentar arrumar essas merda dessas gemas Tentar deixar o ataque level 5 Tudo level 5 Coletar uns cristalzinhos de alma também Porque Tá valendo a pena fazer evento de cristal de alma agora Que dá 30 bestiais E 100 cristais de alma Tá valendo a pena E quem sabe eu também Upe Com o que eu vou fazer Deixa eu ver se eu já atualizei a loja dos arredores Pro vídeo não é assim Não ficar tão curto Tá ligado? Aí já atualizei No cosmo aqui Vou mostrar pra vocês Acho que com esses 12 cacá de ouro Eu acho que deixa perto Ou então Upa esse cosmo Estou assim Flutuando Pra ver E Eu tinha lido lá no grupo dos trancas Não sei se é verdade Que na atualização Vai vir Vai vir uma outra montaria voadora Com as pedras secretas Vai ser 1200 bestiais Bestiais não Pedra secreta Desculpa se eu estiver dando informação errada Mas eu li isso E eu espero que venha Eu já tô juntando aqui Eita Abre Eu já tô juntando aqui já E olha o tanto de moda Do evento de moda Juro que foi do evento de moda Não sabia Então é isso Eu tô botado Deixa eu tirar meu pote Eu fiquei com quantos capos? Ah Abracei Ó Quase 54k Tá de boas Amanhã a gente vai pegar mais bestiais E vai Vai tentar ir pro 54k No puro Também contando com o poder que o cosmo vai dar Acho que sobe uns 54k 200 E 100 Por aí É galera Estamos subindo o poder Mas então É isso Esse aqui é o primeiro dia No caso o segundo dia do evento Mas esse aqui é o meu primeiro dia Porque eu tava juntando assim E então É isso aí galera Beijo pra quem quiser Fui E aí galera Beleza Uma L Game Deixa eu ver Que que é isso aí E hoje galera Tchim tchim Te amo Interrompi a minha intro Pra falar que eu te amo Cara Muito obrigado pela rosa Interrompi a minha intro Pra falar isso Tá peraí Ô Potinha Uma dúvida Pra que Por que você Teve um vídeo E você pôs um minuto de intro Então É porque Eu tava editando E aí sem querer Eu tinha aumentado O vídeo O vídeo da Da intro E eu nem me toquei nisso Quando eu fui editar o vídeo Eu nem me toquei Daí Eu editei o resto E esqueci a intro ali Com um minuto E 500 anos de vida E 500 anos de vida Na hora que eu vi Eu falei Cara O youtube bugou Será mano Aí tocou uma vez Aí tocou tudo Eu falei Ah Até duas Sabe normal né Aí começou a tocar Não parava mais E foi que porra Tá Deixa eu voltar Vamos voltar aqui Então Vamos voltar aqui Então Vamos continuar A intro né Fala aí galera Beleza Mais liguei-me aqui Uma level 5 Estou perdida Achei Daí eu converto O que eu ganhei E a de ataque Eu já vou inserir Aqui Ó Inserido 54k já Só mexendo nisso Daí Se liga que agora A gente vai Fazer os cristais De alma Vai ganhar mais Mais paradinhas Cadê Aqui ó Duas vezes Sei que eu to fazendo Muita pouca coisa Mas é o vídeo de hoje Com as 147 bestiais Eu acho que Pelas minhas contas Vai dar pra coletar O prêmio assim Normal Vai dar pra upar? Não Não vai dar pra upar Mas então Vamos fazer o evento De montaria Vamos adestrar tudo Como sempre Aqui em proteção Cara O meu maior desejo É ter a montaria Level Level 5 E depois a level 8 Cara Meu sonho de vida Meu sonho de vida Eita Será que vai dar? Vai dar Vai dar Ainda bem Aqui 500 Lá Tá mais 100 E eu Acho que amanhã Não vai ter O evento De montaria Tô achando Eu só vou fazer isso aqui Só pra upar Aqui de uma vez Vamos lá Vamos lá Up Obrigado 54k 164 Vamos dar uma passeadinha Aqui Porque vocês estão no tédio Ah é verdade Queria mostrar Meu Cosmo Aqui também Vamos atacar Um XP Que lindo Tá quase upando Eu ainda não gastei Meus gold Ali Meus gold Mas eu prometo Que eu vou gastar Eu vou gastar Então Calma aí Eu vou parar o vídeo Vou fazer esses 3k de ouro E eu já volto Voltei galera Demorei alguns minutinhos Aí Pra gastar um pouco E finalmente O Cosmo Vai Parar em você Essa bagaça 54k e 500 Nossa Deu um upor tão legal Nesse poder E agora Eu ainda vou Pedir ajuda Aos universitários Do URC Que Cosmo Que eu vou upar Mas então 54k e 500 Tem alguma coisa mais Pra coletar Troca do Panetone Não me interessa Por enquanto Sintese de gema Fizemos Isso aqui também Não interessa E galera A atualização Vai nos dar Muito poder É sério Vai dar poder demais Deixa eu dar um Rolê aqui Pelo reino do céu Deixa eu ver se eu atualizei A roja hoje A roja A loja hoje Eita Começou a alagar Que misera Pronto Vamos ver É Já aproveito Já pego É Acabou o uro Merda Mas eu Eu prometo Que eu vou pegar Esses bagulho aí Prometo Então Eu vou saquear Minhas mulas Vou começar a focar Um pouco mais Mas como vocês viram 54k e 500 Tem mais coisas Para guardar Tem que bloquear Esses Negócios aqui E vocês estão estranhando O negócio aqui Do site do 40 Eu guardei já Guardei algumas coisas Para Se eu Caso o par Atualização Mil par Eu já tenho Algumas coisas aqui Reservas Oculta Mensagizinha Sua linda E Vem Isso aqui Isso aqui Não vai ser necessário Esse aqui Eu já tenho a montaria Também não é necessário E Pronto Não tem mais nada E agora Começou a alagar Esse bagulho Começou a alagar Mas então É isso galera Esse aqui É o vídeo E Então Eu queria deixar um salve Para a galera Que está na RC É só um pouquinho De gente que está na RC Mas tudo bem Não importa Luquinhas E o Guazinho do Tintin Então é isso galera Beijos E até mais Até mais 54k E 500 Rumo aos 60k Fui E aí galera Beleza MileyGamer aqui Trazendo mais de vídeo para vocês E hoje galera Estamos aqui Na minha continha 39 menos Akira Para gravar O último dia De evento de montaria Acho que é o último dia Não sei É o último dia Nós só vamos alistar Duas vezes aqui Que o último dia É rapidão Não tem nada Para fazer Praticamente Ah uma Duas Então Pegamos esse Prêmio aqui Só Guardamos o resto Montaria está quase Indo para o level 5 Que coisa linda E então nós vamos fazer O evento de gemas Vamos fazer mais uma gemas Level 5 Eu sei que vocês vão falar Ah mas o evento de gemas Ferre-se cara A minha opção agora É ganhar poder Eita Esqueci aqui de coletar Lá de 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 moda Acabei de fazer Vídeo de moda Então Desculpe Vamos aqui Vem cá Vamos Colocar a última gema level 5 Finalmente E nos livramos Da última gema level 5 De ataque Porque de resto Está tudo De Level 4 Ó Quase 55k Ah que coisa Bonita Que coisa Bonita Meu Então É isso Com o gold Que eu consegui Na moda Eu vou Upar Os cosmos Só que Eu ainda não Conversei com o Zeno Para ver que cosmos Que é para eu Upar Então Desculpe Aí Então Isso aqui é só É o último dia O último dia Não tem quase nada Aqui para fazer O evento de cristal de âmbito Já foi quase tudo Ó Não Ah é verdade Eu acabei de coletar Então vai mais um Um aqui ó O P de novo Opa Está passando Raspando 2 55k 30 bestiais 30 bestiais Ah não vou gastar Então deixa isso aqui Quietinho Ah não tem mais nada Para gastar Então Isso aqui é o último dia Último dia Eita Spoiler do vídeo de moda Então Último dia Não tem quase nada Para fazer Como eu tinha Falado E eu prometo a vocês Que Eu vou deixar os cosmos Level 10 Prometo Um dia Quem sabe Eu colocarei E eu vou chegar A 60k Eu tenho essa meta Pelo menos para mim Porque agora Eu comecei a focar Um pouco mais Na tiazinha Akira Tiazinha Akira E Então é isso Entravei Então é isso Esse aqui é o último dia E Fui agora